Quando você busca roupa direto da fábrica, e muitas dessas fábricas já vendem diretamente para lojistas, mas mesmo você como consumidor, você pode comprar também. E comprar direto da fábrica é melhor do que comprar de lojas. A fábrica sempre vai te dar uma condição melhor e você tem o suporte e a garantia da fábrica, que é melhor do que o de uma loja. Sem contar que a loja ainda tem que colocar a margem dela. Não compete com a fábrica, né? Mas eu vou te mostrar aqui algumas opções direto da fábrica de produtos baratos, mas também de produtos com mais qualidade. Porque você não quer que o cliente compre uma única vez e ainda venha reclamar do seu produto. Sabe? Costura soltando, ou mal costurado, ou com defeito. Isso também não é muito bom, né? Mas cabe espaço para tudo isso. Desde que você informe o cliente, tem aí na sua loja um outlet, ou então informando que esses produtos podem ter um pequeno defeito. Então é importante que você diga isso do que dizer que está tudo perfeito. Assim você evita problema. A pessoa que compra produtos bem barato, ela sabe que a qualidade não vai no mesmo saco. Mas de cara já vou te dando um presente. Eu vou te dar aqui algumas estratégias para você iniciar o seu negócio. Ou mesmo melhorar o negócio que você já tem. Se você já vende roupas, enfim, não importa. Se você vende alguma coisa, você precisa de um site, de uma landing page, de funins de venda, que permita você alavancar suas vendas. Sem uma plataforma assim, você vai ter muito mais dificuldade. Vai demorar muito mais tempo. E com essa plataforma que eu vou te mostrar, que é 100% gratuita, Até conversa de 100% gratuita já está meio enchendo o saco, né? Mas sim, essa plataforma tem um plano gratuito que é suficiente para você ganhar muito dinheiro. E ela reúne recursos que ninguém reúne de forma gratuita. Muito fácil de usar, muito fácil para aprender, que eu tenho certeza que você não viu, não encontrou em lugar nenhum. E você vai gostar muito dessa dica que eu vou te dar. Dessa plataforma que eu vou te apresentar. E praticamente impossível acreditar que seja gratuita. Mas não é nenhuma pegadinha. Incomparável com qualquer outra plataforma que você já viu ou ouviu falar. Não se compara em nada com todas as plataformas que estão aí no mercado. Ela é objetiva e vai te entregar um resultado que nem você vai acreditar. Aliás, nem eu estava acreditando que eles proporcionaram esse plano gratuito. É coisa muito boa. Vamos na prática aí, que é melhor o que eu ficar falando aqui. Eu selecionei aqui uns 30 fabricantes, mas tem muito mais. E eu vou te mostrar eles segmentados. Desde fábrica de roupas, acessórios, as melhores indústrias têxteis para você comprar e produzir seus próprios produtos. Dicas para você trabalhar como afiliado. Ganhar de 10% a 20% de comissão. E ainda para fazer dropshipping, colocando até 400% de margem. Tem coisa muito boa aí para você ver. Então fica aí que eu acho que você vai gostar do que você vai ver. E começando aqui, eu trouxe esse atacado de roupas, que é uma indústria também, de Capibaribe, Pernambuco. E ele tem preços bastante atrativos em todas as linhas aí. Olha, conjuntos por R$7,14 a vista, R$7,52 no prazo. Vestidos femininos por R$24, R$25, R$23 a vista. Os mais vendidos aqui na linha infantil a partir de R$2,00. Aqui tem mais vestido por R$11,00. Conjunto aqui de R$7,00, R$9,00. Conjunto de lingerie aqui de R$9,00. Vestido de R$12,00. Mais vestidos aqui de R$27,00. Conjuntos. Blusas aqui de R$16,00. Conjunto de R$40,00. Vestidinho por R$8,00 aqui da turma da Mônica. Aqui, ó, pijama R$25,00, biquíni por R$11,00, saias R$13,00, short R$11,00. Mais biquíni por R$18,00. Vestidos a partir de R$9,89. Agora vamos pra Tobias Barreto no Sergipe. Aqui tem os bordados de Tobias Barreto, que eu acho um preço legal. E assim ele tem uma linha aqui de cama, mesa e banho. Umas toalhas diferenciadas. Olha que bacana. R$7,32 cada uma. Agora temos aqui a Feira da Madrugada. Lembrando que aqui você pode fazer também o dropshipping. Pra isso vou te deixar um outro vídeo, onde eu falo exclusivamente sobre isso. Mas resumindo, você pega o produto aqui da Feira da Madrugada, baixa a imagem, faz um cadastro igualzinho a esse ou até melhor, vende na sua loja ou em qualquer marketplace, até no Mercado Livre, compra aqui da Feira da Madrugada, envia a etiqueta pra eles e eles fazem o despacho pra você. Imite a nota fiscal, fazem tudo. Inclusive o nome deles nem aparece. Só vai aparecer o seu, a sua etiqueta. Olha, sobre o dropshipping, então, o vídeo é esse aqui. Como iniciar um negócio do zero e sem dinheiro. E eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui na Feira da Madrugada você tem, então, blusas a partir de R$4,49, moletons com 64%, camisas a partir de R$9,00, vestidos curtos R$8,00, longos R$13,00, macaquinhos R$13,00, e os macacões R$27,00. Regatas, mais blusas aqui R$9,00, R$17,00, calças jeans a partir de R$13,00, shorts a partir de R$9,00. Clicando aqui você vai encontrar produtos preço máximo R$14,99, R$19,99, R$29,00, R$39,00 e R$49,00. Dá pra escolher o que vender aqui, ó. Vestido tubinho, R$8,00 e R$9,00. Barato, hein? Blusa, R$8,00, R$8,00, R$4,00 essa blusa aqui, ó. Dá uma olhada aqui, baratinho mesmo, hein? Parece boa, não é? Estampa poar, R$4,49. Shorts, mas assim tem um mundo de coisa aqui, ó. Tudo para casa, infantil, papelaria, malas e mochilas, bolsas, roupa feminina, acessório, maquiagem, eletrônicos, masculino, atacado, mais vendidos. E olha aqui, ó. Clicando em atacado, os caras vendem um pouco de tudo, não é? Agora aqui temos a Sologista. A Sologista tá em Blumenau. E a maioria dessas empresas, indústrias, fabricantes, que nós vamos ver aqui, 90% aqui é Santa Catarina. Porque é o berço do têxtil, da malha e de tudo que é de roupa é por aqui mesmo, em Santa Catarina. E a Sologista é um grupo grande, com inúmeras empresas, e ela pertence ao grupo Logals, que é dono de catálogos como Postal, Quatro Estações, Winner e uma série de coisas. Mas aqui você encontra um pouco de tudo, olha. Feminino, Plus, Evangélica, Masculino, Calçados, Utilidades, Cama, Mesa e Banho, Hobby. E aqui você compra por marcas. E ainda tem o Outlet. Ganhe R$100 na sua primeira compra. E aqui, Plus Size, preços imperdíveis. Até R$19,90, até R$29,00, até R$39,00 e até R$59,00. Olha, e aqui clicando, você tem que fazer um cadastro, ter um CNPJ. E eu clicando aqui em Feminino, ele me trouxe aqui 6.695 itens só em Feminino. Olha, Moda Feminina. E aqui as categorias, ó. Blusa, etc. Aqui por tamanho, por cores, por marca. E aqui muito mais categorias, ó. Dá uma olhada aqui. De fato, são milhões de produtos aqui. E olha os preços também, que preços bacana. Ó, Shorts R$8,00, R$8,00. Não sei como é que fala isso, né? Cropé de Cropé? Não sei como é que é o negócio. Mas é isso aí. Ó, R$8,00, R$9,00. Pijamas, ó, R$28,00. Camisola. Conjunto, R$40,00. R$30,00. Aqui R$36,00. Calças a partir de R$14,00. R$17,00, R$18,00. Olha, só aqui em Moda Feminina, calças. Olha aqui, calça jeans, cintura, conforto. Dá uma olhada aqui, ó. É muita coisa, né, cara? E assim, cada seção que você abrir... Olha, cliquei em blusas, é blusa aqui. Todo tipo, é muita coisa aí. Ó, só aqui já são mais 2.214 itens encontrados em blusa. E aqui tem a linha evangélica, ó, 782 itens. Muito produto bacana, bonito aí. E preço bom, né, pessoal? Olha aí. R$16,00, 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 R$14,00 aqui pra cima. Começando com R$10,00. Aqui em banho, olha aí. Toalha de piso sortido, uma peça, R$5,00, ó. Aqui outras cores, R$6,00. Toalha de rosto, R$10,00. Esse jogo de banheiro, R$13,00. Aqui mais um joguinho completo, R$16,00. Olha aqui em calçados, a partir de R$7,00. Esses pro inverno agora, R$11,00. Vou rolando aqui vários modelos aqui, ó, pro inverno agora. Apresento pro dia das mães aí, ó. R$13,00. Olha que bonitinho. Tudo chinelo bonito, ó. Olha, aqui nessa exceção, ó, plus size feminino. 6.000 itens também, a partir de R$5,00. Olha, os preços deles são muito bons. É uma empresa que tem muita qualidade, ó. Top 12, saia, R$13,00. Esses tópicos geralmente pagam caro, né? Olha aqui, ó, produto, ótima qualidade, sem dúvida. E com a partir de R$13,00, né? Parece muito bom isso aqui. Não parece, né? Uma empresa tem qualidade. E assim vai. Olha, só um detalhe, tá? Aqui no Sou Logista, o pedido mínimo é R$500,00. E aqui você tem um chat aqui pra falar com eles. Ou, inclusive, liga pra mim. Eles ligam pra você. Mas aqui tem todas as dúvidas e você só pode comprar com CNPJ. Olha, lembrando que o MEI é gratuito. Você não paga nada pra ter um MEI. E você pode vender, ter o seu CNPJ, sua empresa, com todas as garantias, NSS. Você é registrado automaticamente. Paga R$65,00 por mês e tem a sua MEI. Não paga nada. Não precisa de contador, não precisa de nada. Entra aqui no grupo do Telegram. Pede aí pra mim que eu coloco aí os vídeos que eu já tenho publicado ensinando como você abrir a sua MEI. Sem precisar de contador. Deixe aí todas as suas dúvidas. Deixe aqui nos comentários. Mas também é importante que você esteja aqui no grupo do Telegram. Aqui você pode estar fazendo suas perguntas, que eu também respondo por áudio. Aqui em cima, quando você entrar no grupo do Telegram, aqui em cima tem uma mensagem fixada. Uma mensagem fixada. E aqui eu te ensino como participar do grupo de conversa. É só você clicar aqui que tem um vídeo meu te explicando, beleza? Mas pra você que quer investir num negócio, eu acho que vale muito a pena ter um fornecedor com essa qualidade e com essa garantia. Esse cara aqui tem uma opção excelente ainda. Ele tem uma linha completa de lingeries. Agora a novidade desse cara. Ele começou a fazer dropshipping. Ficou muito bom pra você que quer revender lingerie dessa forma que eu vou te mostrar aqui. E ele não tem pedido mínimo. Frete grátis a partir de R$399. Mais de 40 fábricas e 2 mil modelos. Revenda com até 400% de lucro. Essa é a linha. Também são milhares de peças aqui a partir de R$4. Tem muita coisa aí, né? Uma pijama e etc. É muita coisa bacana aqui. Agora eu vou te mostrar como que você faz dropshipping. Agora, já imaginou você ter a loja desse cara completinha 100% na palma da sua mão, com o seu domínio. Você oferecendo todos esses produtos. Simplesmente passando um link que a pessoa compra pelo celular. Automaticamente você coloca o preço que você quiser pra vender no modelo dropshipping. E agora eu vou te mostrar como você faz isso. E aqui está. Catálogo para revenda. Nossa nova ferramenta para aumentar suas vendas. Você vai fazer um cadastro aqui com eles. Bem facinho, rapidinho. Pessoa física mesmo. Não precisa de CNPJ. E o teu cliente vai poder comprar aqui pelo celular, conforme você vê a imagem aqui. Toda a loja da Lingerie BR com o seu link e o cliente comprando pelo celular ou pelo computador, notebook, 100% online. Depois que você fizer o seu cadastro, dentro do painel, você vai poder definir a sua margem de lucro. 50%, 100% ou até 200%, que é o triplo do preço. Como demonstrado aqui nessa imagem. Próximo passo, você tem o link da sua loja, no modelo dropshipping. Terceiro passo, está aqui o catálogo, o seu cliente fazendo um pedido. Aqui dentro do painel, você vê todos os seus pedidos. Você gera a compra dentro do aplicativo. Fica com a margem de lucro 100% pra você. Ou seja, se um produto aqui custa 5 e você vendeu por 20, você vai pagar os 5 pra que a Lingerie BR envie pro seu cliente e você fique com a sua margem de lucro de 15 reais. Depois basta você transferir o dinheiro pra sua conta corrente, que vai ficar aqui dentro do sistema da Lingerie BR. Essa é uma opção muito bacana de dropshipping, zero investimento. Você não tem nada pra investir, não tem pedido mínimo, não tem nada. Muito bom, parabéns à iniciativa aqui da Lingerie BR, que sem dúvida pode ajudar muitas pessoas que precisam de uma renda ou extra ou principal, não é mesmo? Então, recapitulando, você vai ter essa página. Basta clicar aqui em cadastro, coloca aqui seu e-mail e ele vai identificar que você não tem um cadastro. Colocou o e-mail, ele vai pedir aqui seus dados pra você completar o cadastro. Depois, dentro do seu painel, você tem o link pra divulgar a loja 100% completa, conforme você viu aí. Olha, eu estou aqui na minha conta e aqui você vai clicar então em catálogo para revenda. Pronto, aqui você tem o seu link pra divulgar a loja com todos os produtos. E você pode personalizar esse link, ó. Vamos clicar aqui pra personalizar. Você vem pra essa tela e clica aqui pra personalizar seu link. Agora eu vou colocar o link aqui e-free. Pronto, meu link tá personalizado, então agora eu posso divulgar exatamente aqui, ó. Meu catálogo, que tá abreviado, né, que é o domínio deles. meucat.com.br barra e-free. A loja abre dessa forma, olha que bacana. Produtos mais vendidos e aqui todas as sessões da loja. Calcinha, cueca, sutiã, roupas, fitness, voltar para o topo. Muito bacana isso aqui. E ainda, aqui embaixo ainda tem os links dos departamentos, ó. Roupa de dormir, calcinha, sutiã, short, sex shop, modelador e assim vai. Tá vendo? Infantil, blusa, top, conjuntos, calça, cosméticos. Muito bom isso aqui. E aonde você coloca a sua margem de lucro? Aqui, ó. Margem de lucro. Olha que maravilha. Você pode escolher aqui a sua margem de lucro. Aqui toda ela já está com 100%. Mas você pode colocar aqui até 400%. Olha, roupa de dormir eu coloquei margem de 400%. Então todo mundo que comprar pelo meu link, roupa de dormir é 400%. As outras você vai definindo aqui. Como eu te expliquei, isso significa que se você pegar uma roupa aqui de R$1,00 e vendê-la por R$4,00, você vai pagar R$1,00 para o Langerie BR e ele vai te devolver os outros três na sua conta corrente. E aqui você tem todo um painel administrativo. Pedidos recebidos, carrinhos abertos, meus clientes, ajuda, todos os links compartilháveis. Aqui em configurações ainda você tem todas essas opções aqui de forma de pagamento que você pode escolher, adicionar. E aqui colocar desejo dropshipping ou não desejo. Então você marca aqui, desejo trabalhar com dropshipping ou não desejo. Aí os produtos vão para você. E o frete, vai cobrar o frete? Desejo cobrar o frete? Não desejo cobrar o frete? Ou desejo cobrar o frete? Se você colocar uma margem de 400%, você pode dar frete grátis. Entendido? Eu vou mesclando aqui e agora eu vou falar um pouquinho da Leper. A Leper é um fabricante também de Santa Catarina, um dos grandes. Para aquele cliente que já busca um produto personalizado, temático. Ou seja, vai pagar mais caro. São produtos de qualidade superior e a maioria deles tematizado. Você vê aqui em cima, cama, mesa, banho infantil. E clicando em marcas, você vê aqui. Marca Playstation, Mundo Bita, etc. Hot Wheels, Batman. Se você clicar aqui em área do logista, você vem para essa página. E aqui você vai poder se cadastrar como logista. Mas tem que ter um CNPJ, tá? Mas veja que a linha deles é uma linha bem interessante, de muita qualidade. Para quem já tem um pouco de dinheiro a mais para gastar, não é verdade? Mas tem muita gente que já está com dinheiro aí. E produto para o público de classe média, alta, é um nicho muito bom também. A recomendação é foque num nicho. Por exemplo, eles têm a linha de clubes. De repente, você passa a vender só essa linha, que eu acho um mercado bem interessante. E o pessoal que é torcedor paga e não quer nem saber. Outra fábrica também de valor superior, enfim, produto de qualidade, é a Camesa. Tem uma linha sofisticada. Isso tudo é nicho. Tem mercado, e muito mercado. Veja aí a linha que eles têm. São produtos bem sedutores, de alta qualidade, que atraem muito as mamães, os vovós, os papais. Mas eles têm uma linha completa aqui em cima, mesa, banho, baby, inclusive para o hotel. O próximo fabricante é a Jolitex. A Jolitex também tem inúmeros produtos, inclusive para pet. Dá uma olhada aqui. Home Pet. Olha aí toda a linha que ela tem de produtos para cachorro, gato. E, cara, é muita coisa aqui. Não vou nem entrar em detalhes. Olha aqui o catálogo deles de bebê. Olha isso, ó. São produtos diferenciados que vale a pena você vender. Isso aqui não quebra, não danifica, enfim, não vai ter problema. São produtos que têm um apelo, né? Produtos temáticos, tá vendo aí? Mas é um produto que vale a pena você vender. Você só vai ter satisfação do cliente que vai receber. Da turma da Mônica, Mickey Mouse e aí dos clubes de futebol, ó. Olha o apelo aqui, ó. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, tem para todos os times aí. Aí depois começa o juvenil também. Olha aí, dos carros. Se você for trabalhar, de repente, com o time de futebol, só trabalhe com o time de futebol, esqueça o resto. Você vai vender muito e ainda um produto de qualidade que não vai ter troca, devolução. Dificilmente vai ter problema com isso aqui. Palmeiras, São Paulo, Princesas, aí tem as mofadas. Se for trabalhar com mofada, só trabalhe com mofada. Mofada dos times de futebol. E a próxima aqui é Santista. Não deixe de visitar a Santista. É uma grande marca e também você pode comprar com preço atrativo. Sempre tem promoção. Veja aí, ó. Jogo de lençol a partir de 89, pijamas a partir de 39, manta microfibra a partir de 49 reais. Agora vamos falar de algumas gigantes também do mercado. Todas em Santa Catarina, que é o berço aqui das roupas. E a Dolar tem 140 anos de história. É o tamanho dessa indústria aqui. Todas elas por volta de 5, 6 mil funcionários aí. E eles também têm tudo e mais um pouco, né? Então você pode estar comprando diretamente, mas aqui não é preço de lojista, tá? Aqui é preço de consumidor final. É só para você conhecer os produtos e a que preço eles vendem. E tem todas essas linhas aí, né? Cama, cozinha, banho, artesanato, inclusive, infantil, licenciados também. Aqui você pode comprar o tecido. São rolos de 10 metros de tecido. Um metro e meio por 10 metros, ó. Mas enfim, isso é preço de consumidor final, tá? Para você, lojista, procure um representante aqui do seu estado. Ou clica aqui em solicitar uma visita. E aí o representante da Dolar vai até a sua empresa. Olha, outra gigante do mercado aqui é a Rovitex. Também em Santa Catarina, em Luiz Alves. Lotes a partir de R$ 9,90, bolsas a partir de R$ 30,00, calçados a partir de R$ 11,00, linha PET também a partir de R$ 1,90, lingeries aqui, o Underwear a partir de R$ 5,90 e a linha Home a partir de R$ 8,90. Combos R$ 19,90 você também pode comprar como consumidor final. E aqui já como consumidor final você já tem algumas ofertas, ó. Ó, novidades com preço especial R$ 16,99, ó. Baratíssimo, seleção especial. E aqui diz, frete fixo de R$ 9,99 para a Sul e Sudeste e R$ 19,99 para as demais regiões. Então dá para você fazer um teste aqui como consumidor final. Mas no atacado você vai ter, sem dúvida, muito mais benefício. E a Rivotex, então, tem uma linha muito completa aí de roupas e calçados e sei lá mais o que aí, tanta coisa aí. Veja aqui em cima, ó, novidades, feminino, masculino. Plus size, infantil, juvenil, calçados, casa, armarinho e por marcas. Olha aqui, é muita coisa, né, cara? Olha, calçados aqui, sapatilhas por R$ 14,00, na verdade, até mais barato, ó. R$ 12,99, bem bacana aí por um preço bacana, um presente. Olha esse nargo bonito, ó. Que presente bacana aqui para o Dia das Mães, olha aí, ó. R$ 12,99, bem baratinho mesmo. E a próxima aqui é a Shein. A Shein, muita gente já conhece, muita gente não conhece. Mas é uma opção muito legal, é uma empresa chinês de moto. E a Anitta é uma garota propaganda aqui da Shein. E ela tem umas roupas, de fato, bem descolada. Ou seja, e tem todas as áreas aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui em cima você tem plus, infantil, masculino, beleza e casa. E clicando aqui em casa, cara, é muita coisa aqui. Dá uma olhada. Coração, cozinha, iluminação, enfim. Tem tudo aqui, meu. E tem produto muito barato. E tem um mundo de coisa aqui na Shein. Dá uma olhada aqui. Só essa linha de pet aqui. Que o pessoal vem gastando e gastando muito com cachorro. Olha, o nicho de pet é muito bom. Vale a pena você dar uma olhada. Ou veja quantos produtos diferenciados você pode estar trabalhando. E uma novidade. Aqui na Shein, você pode trabalhar como afiliado. Dá uma olhada aqui quantos produtos. Olha só. Até cortador de unha para gato aqui, ó. Olha aí, ó. Coçar a cabeça do gato. É assim, um monte de produto aqui. Limpar os de-meia, nossa senhora. E a vantagem é que aqui na Shein você pode trabalhar como afiliado. E ganhar de 10% a 20% de benefício. Legir-se agora e ganhe de 10% a 20% de comissão por pedido. Não perca tempo se você quer ter uma renda extra e vender produtos muito bacanas aqui da Shein. Ó, novidades, tendência, promoção. Olha aqui um adesivo aqui para o banheiro, para você pendurar gilete. Isso aqui eu compraria. Você vê que tem muita coisa bacana aqui para ser vendida, né? E ainda trabalhando como afiliado, você pode ganhar aí até 20%. Olha essa saboneteira aqui, ó. Outra coisa também que eu achei legal. Olha aqui. Muito legal isso aqui. É pendurar o sabonete. Fantástico isso aqui, cara. Até adicionar o carinho. Está aqui um negócio bom que eu compraria. Eu faria uma landing page e venderia só isso aqui. Eu acho que isso aqui é uma boa. E eu faria uma landing page só para vender isso aqui. Olha aqui, aqui tem os depoimentos, nota 4 e 89. Todo mundo praticamente gostou. Vários vendidos, ó. 3.334 páginas. É um produto muito fácil de vender, né? É uma necessidade. Aqui várias outras sugestões. E esse negócio aqui de pendurar gilete também gostei. Só que isso aqui é um pouco mais delicado para quebrar, chegar danificado. Então, cuidado com essas coisas que podem quebrar muito fácil. Mas aqui é o seguinte, não faça devolução. Devolva o dinheiro para o cara sem fazer a devolução caso seja quebrado. Porque a devolução é muito maior o custo do que o preço que você pagou. Por exemplo, você vai pagar aqui R$6,95 e uma devolução num produto desse chegar danificado, né? Esse aqui já é mais difícil de chegar danificado. Mas vai que chegou trincado, quebrado, alguma coisa assim. Você já não faz o reverso. Porque o reverso vai custar aí R$30,00 ou mais. E o produto custa R$6,95. Simples assim. E aqui na home da Xen. Aqui embaixo, rolando abaixo, você tem uma categoria aqui. Venda rápido. E aqui tem dicas e sugestões de produtos para você vender rapidamente. Mas a melhor sacada aqui é ganhar de 10% a 20% com uma fita. Cadastro, divulgue seu livro. E ganhe vendendo tudo o que a Xen oferece. Olha, aqui tem um site. Eu vou deixar o link aí na descrição. Para você aprender tudo sobre esses segmentos. Esses catálogos são da Estrela. Ela é uma fornecedora de aviamento. E aqui tem catálogo de arcos, guia de aviamento de moda íntima masculina, guia de lingerie, guia do jeans e guia da moda. Beleza? E para você que se interessa em comprar tecidos para você mesmo fazer seus produtos, a melhor opção aqui é a Paraná Texto. Aqui você compra, então, tecidos para todas as coleções. Mesa, posta, sacaria, tapeçaria. Coleção Páscoa, estampado para decoração, tintos de cor. E aqui vários outros produtos para você comprar, que são tecidos que dá para você mesmo fazer em casa. Veja aí, coleção de Natal. Enfim, vários tecidos diferenciados. Aqui clicando em produtos, você vê aqui. Decoração, por exemplo, vai mudando a cor aí do lado. Está vendo? Bambu, chocolate, love, Natal. Muita opção legal aqui de tecidos para quem pretende fazer toalhas, toalha de mesa, enfim, um monte de coisa aí que dá para fazer com esses tecidos. E aí as confecções aqui, estampado, cachemir, coleção. Muito legal isso aqui. Quando você quiser comprar uns paetê para fazer decoração nos seus vestidos e roupas e chinelos, enfim, esse negócio vai em tudo que é canto. Olha aí nas bolsas, calçado. O cara é esse aqui, Moltec Brasil. Agora um exemplo de que um produto simples pode ficar diferenciado. Olha essas tiaras aqui. Então basta você ter um pouco de criatividade e fazer alguma coisa semelhante a isso e vender um produto diferenciado. Aqui um lenço para cabelo, turbante, para festa, não sei o quê. Ah, e seja qual for a opção que você tomar, lembre-se que você pode contar com dois serviços 100% gratuito. Um, para você ter o seu site, landing page com funilhos de venda, etc. E dois, um hub para você vender em qualquer marketplace sem pagar o hub. Você só paga a comissão se vender, mais nada. Essas duas opções, aqui no clube é só você clicar aqui em os melhores parceiros do lojista, hubs e ERPs. E aqui você vai clicar no conecta lá para vender em todos os marketplaces e de graça para sempre. E clicando aqui em plataformas, você tem o sistema. Clica aqui, eu quero. E você vem para essa página. A maneira mais fácil e rápida de fazer com que o seu negócio online tenha sucesso. Rola aí e veja tudo que esse construtor te oferece. Funilhos de venda. Você pode vender cursos online. Você vai ter e-mail marketing, construtor de sites. Gerencie seu programa de afiliados. Você pode ter os seus afiliados próprios para vender seus produtos. E ainda, caso você tenha um curso, pode ter um curso aí de como fazer o chinelinho bordado, como fazer o bordado na capa que vai no fogão, a pintura que você faz no tecido. Tudo cabe um curso. Curso de marceneiro, como fazer um carrinho, como fazer... Não sei o quê, mas tem curso para tudo, né, cara? Curso para escovar os dentes, curso para dormir, curso para acordar. Faz um curso que você também vai vender. E aí você gerencia seus programas de afiliados e ainda uma automação de marketing. Incrível o que esse site te oferece. Dá uma olhada nisso, cara. Isso por aí vendido à parte, você iria gastar exatamente isso, R$358 por mês. E aqui, isso tudo aqui é gratuito. Veja aí depoimento de quem já usa também, né? Claro que os depoimentos tem que ter. O processo de criação é super rápido e a curva de aprendizado é muito fácil. Você não está sozinho. Nossa equipe de atendimento está aqui para ajudar você. Olha a nota desses caras, meu. A única ferramenta que você precisa para criar seu negócio online. Fantástico. E aqui, clicando em preços, você vê aqui o plano gratuito. Olha o que te oferece o plano gratuito. Até 2 mil contatos, e-mails ilimitados, 3 funis de venda, 10 etapas de funis de venda, 1 blog, posts no blog ilimitado, 1 curso você pode ter e vender, espaço e armazenamento ilimitado, estudantes ilimitado, caso você venha a ter um curso, regras de automação, uma, uma, uma. Olha aqui, no mínimo, tudo isso aqui gratuito para você começar o seu negócio. Essa é uma opção inédita, é um parceiro novo do canal e-commerce free. Olha, depois que você criou sua conta no sistema, e eu estou aqui na dashboard, aqui na página da minha conta, para criar a sua página, você vem aqui em funis e clica em criar. E aqui você vai dar um nome, eu vou dar um nome para mim aqui, é free. E agora eu vou escolher um tipo de funil, construa uma audiência para você coletar endereços de um e-mail e construir a sua lista de e-mails, para você vender um produto, criar um produto, criar um funil personalizado ou executar um webinário vitalício. Eu vou clicar aqui em construir uma audiência e criar. Próxima página é essa que você está vendo, ele já te apresenta aqui inúmeras opções de templates gratuitos. Olha só quantas opções você tem. Todas essas opções você pode clicar aqui em pré-visualizar ou selecionar. Tudo pronto e mastigado. Então você tem a squeeze page, página de agradecimento, e aí se você quiser criar uma outra etapa, ele está criando um funil, uma página de venda onde você pega um cliente que entrou e você joga ele para o funil que você desenha. Eu não vou te explicar isso aqui, pode ser em um outro vídeo. E aí a gente volta aqui para o sistema em um passo a passo, beleza? Mas é muito fácil, vai lendo e vendo. Aqui tem tudo, tem ajuda, tudo em português. Escolhe uma que mais te agrada. Ah, eu vou pré-visualizar essa aqui então. Olha aí que bacana. Então essa é uma página pronta onde você vai fazer apenas a sua edição, trocando imagem, texto, enfim. Ela já vem pré-configurada para que você mude facilmente tudo que está aí. E depois de selecionada essa aqui, você pode selecionar uma página de agradecimento. Então aqui abre a página de agradecimento. Você seleciona a segunda página do seu funil. Ou então você pode criar uma etapa. Se eu clicar aqui em criar uma etapa, ele pede um nome e você escolhe. Então eu vou colocar aqui E-Free 2 e ele escolhe o tipo da etapa. Se é uma página novamente, se é um formulário online, se é um formulário de pop-up, se é outra página de venda, se é uma página de pagamento, se é um upsell, se é um downsell. Olha quantas opções tem aqui. Para cada opção dessa que você escolhe, ele te abre, se é um formulário, ele te abre as opções de formulário para você escolher qual o melhor, o que mais agrada aí para o seu projeto. Olha que bacana. Última dica para quando você quiser vender nos Marketplace, clica aqui em hubs e ERPs, desce aqui até, conecta lá. Clica eu quero, você vai preencher esse cadastro e o ConectaLar vai fazer um contato com você. É o único hub que integra e não te cobra nada. Você só vai pagar se vender. E como funciona? Ele vende o produto para você. Você não aparece em momento nenhum. Se cadastra o produto no ConectaLar e o ConectaLar vai fazer a venda para você em todos os Marketplace. Você só paga se vender. Se não vender, não paga nada. E ainda aprende muito com eles, porque eles vão te dar muitas dicas e vão fazer o seu produto vender. É como o Holist, só que o Holist é pago. Claro, depois quando você avançar e quiser outros benefícios, aqui dentro do clube do e-commerce free, você encontra tudo o que você precisa para escalar. Inclusive advogado, jurídico, contabilidade online e tudo o que você precisa. Combinado? Então, se você gostou, compartilhe aí com os amigos, com a família. O que é bom tem que ser compartilhado, não é verdade? Explore todo o conteúdo que eu já tenho publicado aí sobre dropshipping, como criar um negócio do zero e assim por diante. Agora, na sequência, eu vou publicar algumas novidades aí sobre dropshipping nacional. Não perca. Tenho certeza que você vai gostar. E no final desse vídeo, eu vou te indicar uns outros para você também ver. Um abraço, fica bem e eu espero te ver aí no próximo vídeo.